Taminhas e páginas são um toque de fofura da cerimônia, e para que eles fiquem mais à vontade, é bacana oferecer opções mais lúdicas para que eles entrem de vez na brincadeira. Que tal convidar o páginas a se tornar o segurança das alianças? A ideia parece não sair de moda, pois não há criança que resista a incorporar o agente secreto na cerimônia. Uma maleta e um par de óculos e pronto! Para os páginzinhos bebês, uma ótima opção são os carrinhos especiais, que garantem conforto e segurança, além de serem uma graça. Já os maiorzinhos vão amar a ideia de desfilar em carrinhos elétricos. Os convidados ficam encantados com essa surpresa. Os balões também são ótimos adereços para as crianças, fofos como elas. Podem ser coloridos, decoração, metalizados, só vale prender direitinho para que não voe no meio do caminho. Outra ótima ideia é presentear a criançada com brinquedos, podem ser pelúcias ou bonecas. Se forem personalizadas, melhor ainda. Dependendo do local da cerimônia, fica lindo quando as crianças entram fazendo bolhas de sabão. Mas o que elas amam mesmo são os buquês comestíveis, com muitos pirulitos, jujubas, marshmallow... As plaquinhas vieram para ficar. Com mensagens especiais, elas anunciam a entrada da noiva. E por fim, capriche nos trajes. As roupinhas deles fazem toda a diferença, mas garanta antes de qualquer coisa o conforto da criança. Quero ver outras dicas para daminhas e páginas, visite o prontaparossim.com.br